Puxo fora, Arlando! Maranhão, que se apresenta, tá no Morão, tá na pista! É zero aí, pode deixar o Boi aí, o Itarna Baiana aí. Que? Pode deixar o Boi aí, é zero. Aí é Diga Neto, que tá no Morão. Aí é o Rancho JK descendo, dupla que representa a Piraca, vai de Boi! É a 259 descendo, 260, vem agora, vem o Cleve, 261, vem sim! É a 259 descendo, ele desce e faz a volta no campo do Boi, vai pra faixa, o Boi pensou demais, foi embora! É zero! É uma boiada, show! Vai, Cleber, já desce, Cleber, Félix, touro de Edson, passa a volta no campo do Boi! Se onde fazia que volta, vem agora, se onde fazia que vem, Paulista, vem logo depois! Aí descendo, leve da carga! Valeu, Boi! Valeu, bota o pista livre, já o trozou! Aí o Boi já paga, a dupla já desce e trabalha, vamo lá! Vai, a dupla descendo, trabalha, se onde fazia, vai pra faixa, desce e leve da carga! Valeu, Boi! Valeu, Boi! Boi! Bovinho, a dupla já desce aí, Daniel, bota pra descer agora, Daniel, deixa passar a posição! Deixa correr, deixa correr! Bora, deixa correr agora, posição vai! Vai, Boi descendo, vai trabalhando, vai descendo o Paulista, vai Daniel Neves, Vitor Rayara que vem agora! Aí vem, Vitor Rayara, vem Cristal, Nick 10! Vem, Vitor Rayara! Aí Paulista descendo, vai pra faixa, desce e leve da carga! Zero! Boa! Vitor Rayara já desce e trabalha, vai no Boi, Neko Takaibok, volta, vem agora! Vem, Neko! Neko Takaibok, vem no Pedramão, Romário Rocha, vem logo depois! Volta, Alemão, Valentim! É o show da disputa final! Aí a dupla descendo, desce pra faixa, leva o Boi da carga! Olha o Boi! Ele vai montando, animal rolo de silva, é PFF! Aí produção do Carinhão, Eternalise, PFF, esse animal tá com a presença confirmada! E Júlio, na Copa Eternalise, lá na Paraíba! Virou, vai pra Ritorno, volta, Matheus Pimentel, que volta! Há prepara, Emerson Vicente, ele já prepara pra ver, seguida! Aqui mandando aquele abraço! Alô, Pevinho! Vai, Boi! Aí vai, Matheus Pimentel, vai o Hércules Pimentel, Valpaca, anunciado de gols! Alagoa do Ouro, Pernambuco! A Deus trabalha, vai na calda do Boi, passa a volta! Vem, Emerson Vicente, que é gando! Matheus vai pra faca, treca na mão direita, o Boi desce aquele brigado! Qual é o Boi? 40 se apresentaram, meu irmão Xande! 19 fizeram! E 20! Beleza! Parabéns, Bruno, pelo seu trabalho, boa tarde a todos! Vai, Boi! Aí há 232, descendo agora, vai Emerson Vicente, que desce, trabalha, passa a volta no canto do Boi! Vem, Alemão Pereira, que volta! Vem agora! Alemão Pereira, que vem no pé do Brano, aí o Emerson Vicente descendo! Comodoro Roxo desce, vai pra faixa! Qual é o Boi? Aí o Bovino já pata do Brano, já desce, trabalha, vai no Boi! Deixa passar! Vai, Boi! Vai, Boi! Uma vez, uma vez, uma vez! Vai correr agora! Vai, 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 vai! Vai, Boi! Aí o Bovino descendo, vai Marcel Cardoso descendo, trabalha, passa a volta, vai no canto do Boi! Vai, Marcel Cardoso, o Bovino vai dificultando, ó Boi! Retor! Betinho, Boi, que vem, Betinho! Betinho, Boi já desce, passa a volta no canto do Boi! Vem, Netinho, Doutor Marcos, agora pode vir, 242! É corredor! A, dois, três, aqui se apresenta, dois, quatro, dois, agora descendo! Vai lá, vai lá! Pega pra correr, deixa passar! Bora uma vez, uma vez! Bora, bora, bora! Vai correr, Boi! Bora, bora, bora! Deixa o Boi correr agora! Aí o Bovino descendo, a dupla, trabalha, vai no Boi, Romário Rocha, vem agora, Romário! Aí vem o Velho Roma! Aí vem o Parque Zezé Rocha, vem aí! Aí descendo, trabalha, Netinho, Doutor Marcos, dá potência no braço, o canhoto! Boi, pessoal! Zero! É aproveitamento do número na pista, Romário Rocha, que vem agora do Francisco Tenório, juntinho conosco! Manda, Boi, deixa correr, deixa correr! Ó o Boi lá! Ó o Boi lá! Ó o Boi, Rocha, desce, trabalha, o Boi vai na contramão! Ó o Boi! Ó o Boi velho Roma, ó o Boi velho Roma! Ó o Mario descendo! O Boi dificultando, voltou! Ele monta o Alemão 10! É Parque Ivandro Cunha! Ivandro Cunha Lima, Campina Grande da Paraíba, deixa passar agora, bota na posição, vai Boi! Deixa o Boi correr! Boi na posição correta, Sandro! Carlos Rodrigues, agora vai descendo o Carlão! Vem o Carlão agora, vai Sandro descendo, o senhor de base, vem em seguida! Aí vai descendo o Sandro da potência no braço, o canhoto! Boi pesou! Zero! Até que volta novamente, é o Rancho Jotacara, Piracalagoas, vai Netinho tentando marcar ao seu lado! Aí vai representando o Tindera Piraca, o Boi para! O Boi tá valendo, o Boi não virou, o Boi tá valendo! Aí vai diga Netinho, o Netinho trabalha aqui pela guanda, representando o Rancho Jotacara, Piracalagoas, ele vai na cauta do Boi, vem Paulista! É diga descendo o Boi para, dificulta, ele fica pra trás! E tô! Obrigada tradicional, a etapa do Portal, lá no Parque Zezé Rocha, o Tindera Cardo, no Sergipe! Olha que a volta Paulista, o Boi para, virou a primeira vez, que a passar agora o Daniel, o Portrado, o Boi Daniel! Aí o Paulista que vai destilando, representando o Pilar Alagoas, é o Parque Arasim Mourinho, trabalha Paulista, ele vai descendo, vem vindo o Raiarão! Aí vai Paulista, a mão canhota na cauta do Boi, Daniel, seu lado é equipe de Alagoas, ele vai pra Vaca, traga na mão canhota e vai desequilibrar aí! Qual é o Raiarão? Bem redondo! Quem vem da pista nesse momento agora, aí vem ele! Representa a cidade de Caranhões! Aí vem o Gordakawa! Ele vem abrindo a rodada, são 12! São 12 agora! Ele vai trabalhando, vem controlo! Vem de caderno! Sua volta sensacional! Vai por tudo! Tá com você, Gordakawa, pra fazer valeu! Segura, garoto! Zero! Renato! Não é de dentro, é associado, chega lá! Bora diganeto, alter isso! Ele apagava do chateinho! Vagava dedinho! Vagava dedinho! Agora vou atrás do Boi! Bora, bordo, bordo! Vigou! Aí o Boi! Vai por tudo! Aí você vai cair pra tudo! Verde ganeto! Põe na posição! Vai se controlando agora! Vem paulista! Empatia na Istra! Aí o pé do Pucu vem com você, agora! Vai por tudo que vai fazer! Valeu, garoto! Esse menino, quando crescer, vai ser um vaqueiro, viu, tá, cabrinho? Segura o vaqueiro! O Chicão tá conectado com a gente, prefeito, ele é seu fã! Tá tudo certo agora, alô, Chicão! Deixa passar, deixa passar agora, vai, por aí! Ele tá conectado aí com a gente, vamo lá! Aí, vem, por aí! Esse é o que eu agora, pode vir, esse é o que eu! Ele passa a faltar, controla o garoto, vem pra faixa agora, vai com tudo! E Marcelo, ponto certo é Marcelo, capital! Agora sim, arruma lá, arruma lá! Vai, agora vai, agora vai, agora vai! O representante do ponto certo, o senhor capital que é na voz! Agora vai, o boi vestiu, vai se quiser, o boi tá... O boi tá querendo vestir no animal! Esse boi não corre, pode deixar, pode deixar! Esse boi corre, não! Tá valendo, por aí! Esse aqui, ó, esse aqui, ó! É o ponto certo, senhor Marcelo, capital de Alagoas! Vai com tudo, agora passou falta sensacional! Aí, Marcelo, montando nele, pelo doque! Aguardando a pista, fica livre, é Marcelo! É o vaqueiro que a gente se apresentando agora, meu povo! Preparou o seu coração, prepare a sua emoção! Aí! Marcelo! Marcelo! Vai pro Alagoas! Vai pra Alagoas! Virou a vex, deixa eu descer agora, deixa eu descer agora, vai, o boi! Vem, vem! Tá com tudo agora, Marcelo! Vendo com você, garoto! Sota potência no braço! Segura! Valeu, boi. Valeu, boi. Aí no pé do Ronaldo Martins, agora que se apresenta a União dos Palmares, é barco e vegetão. Alemão, valeu, investiga. Vamos até cada diferente. É, alemão, valeu, aqui. Vem, vem, agora, solta a potência pra fazer, valeu. Zero. Rodando aí, como é que é? Nos pega tudo, dá de pressa e dá um zero. Agora tudo certo, agora tudo certo, a pista do Bernardo, é bom, valeu, aqui. Jó, cruzou. Vem, 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 faqueira, cara, 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 cara. Vai com tudo agora, quem bota a volta aqui, tá aqui, vai embora. Só tá potência, seu. O crescimento do Dene Balões, ele tem balões. Vito mania de brasileiro. Vai, boi, descendo, vai, tremendo, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. A onda do Jó, cruzou, faz o sol, é sensacional. Vai com tudo agora, só tá potência, segura, cara. Zero. Zero. Zero mais 16 votos, zero quilômetro, TVB. Bora. Olha, Marcel, vai dar Marcel, já atrizou. Aí, Marcel, gastou, só atrizou, tá namorando, tá na pista. Ele vai com tudo agora, deixa passar. Vai lá, amigo Edson, agora sim, agora sim. Vai, girou a vez, não pode girar mais, deixa passar o bofino agora. Vai lá, amigo Edson, vai lá, Marcel. Vete o boi, que vem do morão, vem, vete o boi. Vem, Marcel, está com tudo agora, Marcel, 14, para fazer, valeu. Zero. Se aproveitamento do pé do morão na pista, agora a dupla que se apresenta. Eram, o boi. Vem, alcançador. Vem, alcançador. Vem, alcançador. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Vambora, 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 vambora. É, tem um boi. Dezeno, vem, seu galo. Quando vem aí. Vem. Valeu, boi. Quatro duplas fizeram valeu, boi. Restando aí o Ezequiel concluindo a rodada para voltar no máximo cinco. Vem, 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 vem. Vem com tudo. O professor passou a volta O prefeito faz agradecer a todos aí, agradecer a Francisco Filho, a Francisco Tenor aí pela oportunidade, a Raniela aí que foi que me convidou aí pra vir pra cá, muito obrigado a todos aí que faz o grupo aí, Aras Princesas dos Motos, obrigado e boa noite a todos. Eu também prefeito, quero agradecer aqui rapidinho, em primeiro lugar agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Senhora Aparecida, que me deu força e saúde para que eu pudesse. Para aí os quatro que chegaram nessa grande final, quatro grandes estrelas, quatro grandes aqueles que fizeram aí, fizeram aí o seu nome deixando escrito aqui no Aras Princesas dos Motos. Tem mais um grande evento, uma super boiada, e eles vêm agora pra receber o carinho que fizeram essa parceria, esse evento fenomenal. Parabéns, parabéns a todos, Marcel Cardoso. Chegou aí mais uma final, tem que se falasse agora da alegria e se classificar entre essas feras aí pra dividir esse prêmio maravilhoso. Parabéns, Marcel. Obrigado, prefeito. Boa noite a todos. A gente só tem que agradecer a Deus mesmo, por ter saúde, e quero agradecer e dedicar esse prêmio a escavalar aqui. E só esse fim de semana, duas vezes, me fez chegar ao pódio mais alto, do Dr. Paulo Luiz, parabenizar o nome dele, proprietário, e dedicar a toda a minha família. Tá aí em casa, eu tô assentando por mim. E junto com ele. Beleza! É Tio Boa e Sérgio Panta aí, junto às feras. E mais um título pro estado de Sérgio, tá muito bem representado aí por você, que fez um belo trabalho nessa máquina que deu a você a chance de chegar nessa grande final. Parabéns, Betinho. Obrigado, prefeito. Primeiramente, quero agradecer a Deus e as pazes. Como sempre, né? Mais um prêmio aqui entre essas feras que vai levar aí pra você um troféu que vai deixar marcado também na sua carreira. Uma festa maravilhosa que tivemos aqui e mais outro que você aqui conquista pra levar pro Araprejo das Flores. E dessa vez com o Edgar Neto. Sabia que um dia ia dar certo, né? Parabéns, Edgar. Obrigado, prefeito. Boa noite a todos. Queria agradecer a Deus por tudo, prefeito. Porque isso é uma oportunidade única na vida da gente, né? Estar aqui, poder falar com saúde e agradecer a Deus por mais uma vitória. Só tenho que agradecer a todos. Parabenizar todos os doados das Flores pela oportunidade. Trabalho é a união e a união é onde vem a vitória. Aí tá o resultado. Parabenizar o menino que dá a queirada. Pela assistência, né? A queirada demorou uma coisa, mas acontece. Parabenizar vocês. Grato mesmo. Toda hora que procurava vocês, sei que tava junto toda hora. E se fizer o ano que vem, tamo junto. Deus quiser. Já chegou a ver do menino que cresceu no meio dos grandes. Parabéns, Edgar Neto. Você fez um grande trabalho aí, merecidamente. Disputar com essas eras aí, chegar nessa grande final. Essa pena, mais um de tantos outros que vão vir ainda. Parabéns. Nós vamos nos encontrar aí em Santa Cruz do Capibari. Quem sabe, né? Você não enfrenta eles novamente, né? Valeu. Parabéns. Obrigado, prefeito. Primeiramente, boa noite. Primeiramente, de novo, quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. E todas as Nossa Senhora por nos abençoar e nos livrar de todas as coisas. Porque tudo que a gente faz é um livramento. E se Deus me abençoar em Nossa Senhora, a gente não chega lá. Quero agradecer a toda a minha família. Todos. Minha mãe, meu pai, meu padrasto. Meus avós, todos. Minha esposa. Meu filho que tá se formando aí na barriga da minha esposa. Se Deus quiser, ele tá magento. Quero agradecer a minha segunda família. Que é o Aras Nira, Netael, seu Nivado, esposa dele, as filhas, todos. E pra mim, eles são uma família enorme. Que legal de ser a todos que estão com eles sempre. Tênis que tá lá no Aras Torcendo, seu Zé Carlos, a Arara. Puxa o palo, Arlando!